Oi, oi galera animada! Ai caramba! Isso eu não esperava! Os gringos são muito empolgados com os artesanatos que as pessoas locais fazem e vendem. E a gente só chegou, só o início na verdade. Mas eles já compram umas coisas que uma moça trouxe. Talvez vocês pensem agora por que eu fiz esse vídeo. Muito boa pergunta, estou me perguntando já faz dois dias. Então eu fui convidada. Barulho natural do Rocinha. Eles ou vendem algo. Não entendi o que ele vende. Olha o carro do Danane, hein? Então eu fui convidada para fazer um passeio na maior favela do mundo. Favela Rocinha, que está localizada no Rio de Janeiro. Adorei brigar o aberto. Sextou. Sextou, hoje sextou. Ah, ela esqueceu. Deixa eu voltar para ela. Ela ficou tão empolgada que até esqueceu o seu trabalho. Imagina. Imagina. Nossa, quantos motos aqui. Muito lindo. Vista mais privilegiada no Rio que eu já vi. O que dizer. Essas pedras, água. Sim, uma russa na favela. Uma favela de verdade brasileira. Não sei se vocês sabem, para mim foi uma grande coisa ir para aqui. Porque é claro que existe tanto estereótipos sobre esse lugar. Na TV. Na TV. Na TV. Se passa alguma coisa na TV. Se passa na TV. Se passa na TV. se passa na TV. Amém. Eu gosto que tem tantas meninas, mais do que os meninos. Não entendi nada, tem movimentos muito difíceis. Deixa eu falar. Sim, uma russa na favela. Mas o que eu estou fazendo aqui? Porque a fama das favelas no mundo inteiro não é uma coisa muito boa e muito atraente, né gente? Vou falar a verdade, no início eu não gostei muito dessa ideia. No início eu até falei, não sei, não sei, eu acho, não sei. Mas no final eu peguei coragem e eu decidi vir aqui. E não só vir aqui, mas levar vocês também comigo. Porque falando com as pessoas que me conhecem esse lugar, eu entendi que a minha cabeça e muitas outras cabeças estão cheias de estereótipos que não são as verdades sobre esse lugar. Curiosidade nota 10, bora. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Rosinha que estuda português. E hoje estamos em favela, como vocês já entenderam, Rosinha, Rio de Janeiro, para descobrir como a vida aqui de verdade, como funciona. Não, não preciso falar tudo isso. É verdade. A gente tem um guia maravilhoso, deixa eu te mostrar. Então a gente tem duas guias. Um é poliglota de verdade, fala sem parar inglês e espanhol misturando tudo. Ai caramba. E o outro é o Bruno, como qual eu falo português se eu não entendo alguma coisa. Algumas coisas gerais sobre favela. Quantas pessoas moram atualmente na favela? 200 mil pessoas. 200 mil pessoas mais ou menos. Só temos endereço na rua principal, nos becos, não tem endereço. Não tem Google Maps no correio. Não, mas tem apenas uma pessoa. Normalmente as pessoas que moram no beco, eles usam o endereço da rua principal como referência. Tem nome da rua, essa rua? Estrada da Gália. Estrada da Gália. Estrada da Gália principal. Mais ou menos umas 500 pessoas que moram nesse beco aqui, tudo com o mesmo endereço. Opa! Só o nome que muda na gália. Tá diferente. É? Tá diferente. Quantos cabos? Ah, os cabos aí de internet. Tem muito cabos também da companhia de telefonia. Vocês sabem o que me impressionou? Tem tantos ar-condicionado. Talvez... Licença, licença, licença. Licença. Trânsito na rua. E porque meu prédio, por exemplo, ele não permite instalação do ar-condicionado. Então eu não tenho, eu uso meus maus. E aqui vocês podem ter um espaço. Então o ar pode circular, o sol pode penetrar. Mas a segunda vez eu tenho o controle da média. E aí a outra vez vem que fica, Stanford. Nas de directo nasceu... Amigos, como funcionam as cartas na favela do Correio? Estrada del Gález, la calle principal, desejaros se aquelocar de Rony. Vocês estão entendendo espanhol. Mas vamos fazer de nós outro, trabalhando, humildade, tranquilo. Não sei. E esse é o outro guia maravilhoso de hoje. Daniel fala pra mim qual frequência existem os tours? Não sei como chamar isso. Os passeios desse tipo aqui pra favela. A nossa favela tem mais de 60 anos de turismo. A parte turística toda da cidade do Rio de Janeiro, 80% é na parte sul. Então a nossa favela, por ser a maior favela da América Latina e eu diria do mundo, porque o material favela vem do Brasil, aquele estereotipo que a gente tem, que a mídia mostra das favelas é algo muito pesado. Então o meu trabalho, como vários outros guias do Rio de Janeiro, é não só trazer pra vocês cultura, fazer com que vocês se sintam em casa na favela, mas também quebrar esse tabu de violência que a gente tem com as favelas. O preço que a gente contribui para essa visita, vocês usam pra alguma coisa? Sim, nós temos projetos na favela pra ajudar as crianças com capoeira, com saneamento básico, com cestas básicas para as famílias que não tem muito dinheiro. Então aqui na favela a gente sempre tem uma questão de unificação. Isso é ótimo. A gente vai ver mais coisas? Claro, com certeza. Vamos pra ver mais coisas. Vamos lá. Claramente o transporte principal aqui é a moto. Aqui tem um cardápio inteiro. Mas não esqueça a regra que é pra gringos e mais caro, né? Pague o aluguel! É do Rio de Janeiro, vocês têm que avaliar esses preços. Eu não sei, mas como eu já morei em São Paulo, pra mim isso é super barato. É baratex puro. Também eu amei o conceito dessa loja. As pessoas moram lá e aqui no mesmo momento a loja. Você paga no Pix e pelo esse lugarzinho ele te manda o que você pediu. Olha só que maravilha! E agora a gente vai ver a igreja, porque tem igreja aqui também, claramente. Bora! Parece que o Flamengo aqui é tipo religião, aliás. Porque as bandeiras do time do Flamengo são, não me engano, vermelho e preto é Flamengo, né, gente? Se não, falam nos comentários, explica pra mim. Muitas camisetas de Flamengo, bandeiras, tudo, tudo. Por enquanto a gente está passeando aqui, a gente tem nossa grupo dos turistas e a gente já encontrou mais quadros. Não, eles estão fazendo muita boa grana. E se vocês querem saber o preço, quanto eu paguei para participar disso, querem saber? É claro! Vou falar depois. Eu sinto vibrações da festa junina. Olha lá! Ela mesmo! Ela é a festa junina! Ela é mesmo! E esses carros, gente? Esse, 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 esse cor eu gastei. Ontem aqui tinha uma Mercedes. Aqui, aqui mesmo. Não acredito! São pessoas que vivem aqui que tem um poder aquisitivo bem alto. Ah! São famílias que tem um negócio familiar mais de 40 anos. Hum! Pessoas que são da área de TI, que moram na favela. Não acredito! A gente já encontrou uns 4 ou 5 grupos outros dos turistas, que também fazem um passeio aqui hoje. Todo mundo, eu percebi, que foi os gringos. Não vem brasileiro? Como funciona? Explica por que. É de... Olga! Oi! Eu acho que eu encontrei seguidor! Achou seguidor! Qual é o seu nome? Cleuber. Cleuber, prazer! Eu conheci pela voz. Sou da Bahia. Ou... O que que baiano tem no Rio de Janeiro? Ele tem um salão de beleza. Não, desculpa. Isso se chama barbearia. 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 Aqui as pessoas valorizam muito. O brasileiro gosta de cuidar, de se cuidar. Sim, e não tem diferença onde eles moram, né? Na favela ou em qualquer baia ou rua. No asfalto, como diz aqui no Brasil, na favela, no asfalto, as pessoas vêm pra se cuidar. E elas gostam. Não, muito legal. Ar-condicionado, que bom. Eu já tô passando calor. Passando mal. Sim, sim. Mas muito interessante. Ai, que bacana. Olha lá, gente. E o pau é do Brasil agora. Tchau, tchau. Obrigado. Ai, gente, que legal. Viu? Meus seguidores, negociadores poderosos. Oiê. Fala oi. Fala oi pra galera. Eu não quero. Fofura. Fofura tímida. Nossa conversa foi interromptada. Então, não tem muito turista brasileiro. Eu não sei, mas o turismo interno, ele não é muito... não tem muita visibilidade. O turismo externo, ele tem mais. Com as favelas, com a cultura africana, que vai muito pra fora. Com a cultura da capoeira, do hip hop, do funk. Por acaso, eu tinha toda certeza que hoje a grupa vai ser em português. Só que quando eu cheguei, você começou a falar inglês, espanhol, eu pensei, putz, não tem ninguém do Brasil. Eu pensei que todo mundo vai ser brasileiro ou eu sou gringa, mas não. O nosso tornar pra ver o público mais forte é o público estrangeiro. Isso, eu não esperava. Obrigada. Agora a gente faz uma paradinha e eu espero que vocês lembrem que eu também sou filha de Deus. Que cupom lindo, né? A atmosfera, nota 10. Eu estou impressionada com o empreendedorismo brasileiro. Você até fala inglês. Nas ruas passam várias pessoas que vendem alguma coisa e oferecem para o nosso grupo, para as outras estrangeiras. Quase cada um, ao menos, alguma coisa, mas falam inglês, né? E os meninos compraram. Boas vendas! Olha esse salão! Até tem sinuca! Até tem sinuca! Obrigada! Valeu, Carlo! Tamo junto! Valeu, mano! Valeu! E eu ouvi eles agora falarem entre si BROTHER! Então isso não é uma lenda, não! Os criocos aqui entre si de verdade se chamam BROTHER, BROTHER! Igual em São Paulo as pessoas falam... Em São Paulo falam como... Cara, mano, eu já não entendi! Ou no Rio também falam... Cara, explica nos comentários! Aquele homem não queria aparecer no vídeo, eu vi ele fechou a cara dele assim... Espero que não tem problema que eu gravei ele, né? Essa aqui é uma réplica do sambódromo! Réplica do sambódromo! O sambódromo do Rio! Isso! Só que eu nunca fui no sambódromo do Rio! Eu fui no sambódromo de São Paulo! Olha a vista! Como se chama essa pedra? Tem nome? Dois irmãos! Ah, isso! Dois irmãos! De outro lado! Isso! Ah! Agora eu entendi! Aí atrás eu vi de carro! Eu nunca vi desse lado os dois irmãos, né? Quantos gringos? Peraí! Eu quero filmar piscina e claro! Olha isso! Eu também quero! Espera! Esse clube é na território da favela! Sim! É carro? De graça! De graça! Também quero! Quero! Tem que ser morador da favela pra usar de graça! Ai caramba, gente! Aaaaaaah! Aaaaaah! Daniel, você falou uma coisa interessante! É que as pessoas que vêm dos outros estados aqui pra trabalhar na temporada no Rio! Pra gastar menos com um lugar pra ficar, eles podem ficar no Rocinha! Lá na comunidade mesmo! Ou você falou que eles estão alugando algum lugar, tipo, baratinho! Quanto é pra alugar? É, assim, a gente tem um mínimo de 300 a 400 reais que você pode achar aluguel lá! Ou você pode achar até de 2 mil reais de aluguel também! Só que elas são casas bem, casas com terraço, casas já mobiliadas, entendeu? E qualquer um pode alugar, isso é um sistema interessante Tipo, alguém vem de algum estado, fica Como ele acha a oferta, como ele acha o lugar, como ele procura? Você tem que ir até a favela, se você quiser Pode usar também Facebook, Instagram Temos páginas que se chamam Rocinha, Rocinha, Rolo Rocinha Aluguer de Casa Rocinha, você acha no Facebook Tem uma página da Rocinha, a gente chama Rocinha em Foco, que é uma página muito boa Porque a gente viu muitos lugares, negócios, tinha vários bares com as vistas legais Por exemplo, se eu quero ir amanhã para um desses bares, o que eu faço? Eu só não recomendo a pessoa ir à noite sozinha Nós temos mais de 1500 becos Se você entra num beco à noite, você não sabe onde você vai Já era, você vai ficar preso dentro da favela desesperado Na parte do dia, se você se manter na rua principal Vai num bar, num restaurante, voltou pela mesma rua Zero problema, pode ir com a tua câmera Só que é aquilo, ainda é uma favela Sim Então se você ver o movimento do tráfego, não tirar foto Tá, é claro, né? Obrigada, agora vamos saber, tá? Pode ser, pode ser E eu convido todos vocês a conhecerem a favela da Rocinha A conhecerem o canal da água no YouTube, no Instagram, Facebook, TikTok Seguem todas as redes sociais Seguem tudo O canal dela é maravilhoso, gente Conteúdo muito legal Deixa o like E cara, vamos viver Tá nova vida O que eu quero dizer sobre essa experiência? Eu não esperava por mim mesma que eu vou fazer isso E eu não esperava por tudo o que eu vi lá A gente passou por escola Por clube esportivo público Por hospital Um espaço onde as pessoas tomam vacinas Um monte de comércios E no início ainda estava um pouco tensa Eu não me senti muito confortável Porque é um lugar que eu não planejava ir É um lugar que eu não conheço Que eu não sabia como funciona Mas é claro, tinha alguns momentos Quando o guia me pediu para não gravar A gente passou por alguns pontos específicos Onde as pessoas vendem alguma coisa Eu vi até arma Uma vez Mas nada demais Nada demais o que as pessoas às vezes imaginam sobre favela Nada a ver com o filme Cidade de Deus Assim não tinha nada É uma forma de se educar E entender como funcionam as favelas Que existem favelas pacíficas e seguras Comunidades iguais Os bairros onde as pessoas moram Talvez, é claro, existem outras que são mais perigosas Ah, eu não falei o preço É verdade Os tours para favela Os preços variam entre 150 até 200 reais Eu hoje paguei nesses 150 Mas tem várias outras Até tem um tour de moto Porque a gente precisou hoje muita, muita mesmo Mas tem tour onde você paga mais E eles te levam de moto Mostram de cima, de baixo De diferentes lugares Eu com certeza quebrei vários estereótipos Na minha cabeça sobre esse lugar Espero que vocês também Foi interessante ver essa parte da realidade também Que com certeza existem E eu não quero deixar as pessoas invisíveis Porque eles também trabalham muito Lutam, querem seus direitos E todo mundo era muito amigável lá Muitos sorrisos Todo mundo foi, tipo, legal E como esse evento de Copacabana Eu agradeço vocês Deixa o like para esse vídeo Fala nos comentários tudo o que achou Vamos discutir Vamos falar Estou muito agrada por todas as opiniões Até o próximo vídeo Beijo no coração Tchau, tchau